Uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento pela Avenida Paraná, no bairro Tabuleiro, em Matinhos, acabou participando da prisão de um conhecido das autoridades policiais, Adriano Teixeira Ferreira, de 34 anos de idade. Uma das nossas viaturas se aproximou do indivíduo, o que eu estou fazendo da viatura, ele se partiu, para dentro do meu foco, que já é conhecido por traço de drogas, por exemplo. Mas desembarcaram ele, fizeram uma incursão dentro do local e vieram localizar um indivíduo, que já é conhecido no meio policial, cometer vários inimigos no furto de traço de drogas. As informações que levaram a Polícia Militar ao local já davam conta que estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Ao ver a aproximação das equipes policiais, Adriano tentou se evadir, mas foi capturado pelos PMs. Durante a abordagem, os policiais encontraram com Adriano um pacote plástico contendo algumas buchas de crack. Esses entorpecentes estavam separados e embalados, prontos para serem comercializados. Ainda com o rapaz, os policiais militares encontraram uma quantia em dinheiro trocado, oriundo do tráfico de drogas que Adriano realizava na região. Durante as buscas pelos dados do abordado, os militares verificaram que o mesmo possuía indicativo criminal, com várias passagens como tráfico, furto e receptação. Diante dos fatos, a equipe encaminhou o autor para a delegacia de Matinhos, para providência das medidas cabíveis. Após ser preso e encaminhado para a delegacia, Adriano, de 34 anos de idade, ficou pouco tempo à disposição da Justiça. A sua prisão aconteceu durante a manhã de sexta-feira e cerca de três horas depois, ele já foi liberado. Segundo informações, não houve audiência de custódia. O detido foi liberado após a confecção do boletim de ocorrência. Desculpe, mas é muito estranho, hein? É muito estranho as coisas que estão acontecendo. Eu trabalhei 15 anos no Tribunal de Justiça, todo mundo sabe disso. Eu acompanhei coisas absurdas, mas não do jeito que as coisas estão hoje em dia. Não dá para entender determinadas coisas. Algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, lembra aquele caso dos caras que tentaram assaltar o policial e quebraram a cara porque eles foram para cima do policial? O policial se defendeu, o cara que já tinha antecedentes, foi colocado em liberdade após se apresentar, porque ele não oferecia risco à sociedade. Eu acho estranho, ele não feriu, não machucou aquela vítima naquele dia, porque era um policial e estava preparado. O policial está de folga, mas ele está preparado, ele está ligado na parada, não é besta. Agora, o cara, esse camaradinho aí que você viu, ele é um encrenqueiro, ele é cheio de rolo, ele tem vários problemas com a justiça. Olha, a polícia prende o cara, olha o cara aí de novo, olha esse figura aí de novo. Olha aí, o bonitinho aí, ele tem vários problemas, ele é metido a violento, inclusive. A polícia bota a mão nele, leva, conduz ele para a delegacia e depois, três horas depois, eu nem duvido nada que a mesma viatura, a mesma equipe tenha se deparado com ele já nas ruas da cidade. Às vezes, a polícia fica mais tempo na delegacia, fazendo a parte burocrática da ocorrência. Os policiais podem me mandar mensagem, se eu estou falando bobagem aqui. Às vezes, vocês ficam mais tempo na delegacia, preenchendo toda a papelada, tudo, do que o próprio cara que é conduzido. E se fosse um coitado qualquer aí, mas esse cara aí é perigoso, minha gente. E aí ele vem aprontando e faz muito tempo ali pela região. Então, vamos ver quanto tempo mais vai ter que voltar, como é que vai ficar tudo isso. Aí, colocam ele em liberdade, eu não consigo entender. Bom, vamos ver quanto tempo mais vai ter que voltar.